Dizem que o Natal é a época mais maravilhosa do ano, mas como pode tanta coisa dar errado em tão pouco tempo? Segure firme, pois algumas sugestões de última hora estão chegando. A hora de decorar finalmente chegou! Não vejo essas coisas há um ano. Está tão... tão... tão desgastado! Eu não me lembro de ter essa aparência amassada. Acho que parecia mais cheio no ano passado. Agora parece um projeto de arte ruim. Como é que um chiclete foi parar aí? Como é que eu vou decorar o corredor agora? Eu adoro essa época do ano! Tanto chocolate! Oh! Minha triste guirlanda também te deprime? Está um vexame! Obrigada, Tina! Quer saber? Acho que posso consertá-la. O que você disse? Vire chocolate e coloque duas folhas de papel em cima. Em seguida, use um elástico para prendê-los assim. Agora colhe-o neste aro de isopor. No final, ficará assim? Que maneira gostosa de ficar com cara de pesta! Desculpe, velharia. Você foi substituída. Eu deveria tentar assar algo diferente. Já estou indo, bolo de Natal. Farinha é perfeita para começar. Que bagunça! Ossos do ofício, eu acho. E agora os ovos. Deixa comigo! Quem te ensinou a quebrar ovos assim? E agora o granulado. Até parece um delicioso pó de fada! Só uma pitadinha. Em seguida, diz que preciso de leite integral. O que quer que você diga, livro de receitas. Só estou me certificando de que não está estragado. Isso é o suficiente, certo? Agora a parte realmente divertida. É como esmagar cérebros ou algo assim. O que você está preparando, Thomas? Cozinhando pela primeira vez, hein? Eu sou como um chefe profissional agora. Bem, quase. Eca! Eu me pergunto se eu poderia consertar isso. Afaste-se! Um novo padeiro chegou na cidade. Coloque um pouco de corante alimentício verde. Depois de bem misturado, deve ficar muito parecido com isso. Agora use uma colher para cobrir uma casquinha de sorvete. Depois de bem coberto, salfique com granulados coloridos. E antes que você perceba, você fez uma pequena árvore. Coloque-a num prato, ao lado de suas outras criações. Você pode ser muito criativo com elas. Quando você aprendeu a fazer isso? Foi só uma ideia que eu tive. E você pode ficar com a primeira. Ai, aposto que o sabor é incrível. É uma verdadeira obra-prima açucarada. Ah, delícia! Preparar a casa para uma festa é uma ciência delicada. Especialmente quando se trata de decoração para as festas de fim de ano. Está bonito. Mas está faltando alguma coisa. Precisa ter um grande estoque de doces. Meus amigos nunca se cansam disso. Olha o meu balde de doces. Ficou completamente destruído. Acho que não tem outro. Perdi a vontade de festejar agora. Ei! Eu escorreguei e quebrei isso. Talvez possamos usar isso como desculpa para sermos criativas. Pegue seu balde quebrado. E coloque um fio de cola quente aqui. Antes de secar, cole uma bengala doce assim. E depois de um tempinho, você pode cobrir tudo com elas. Não se esqueça de um laço. Alguém pediu um balde de bengalas doces? Ficou realmente sensacional! E está muito mais festivo do que antes. Por que não enchemos de doces? Ficou perfeito! Essa festa de Natal está indo muito bem! Você gosta de coca, hein? Eu já acabei a minha. Eu já vou repor. Coca gelada chegando. Até mais! Apenas eu, eu mesmo e eu sozinho. Sim? Você acha que tem mais? Aqui está. Assim está bem. Obrigada. Tchauzinho. Acho que vou servir mais para mim também. Uou! Devagar, pessoal! Eu só tenho duas mãos aqui! Alguém me ajude! Não sei se tenho o suficiente aqui. Vamos lá, pessoal. Deixem-me pensar. Já sei! Se os copos forem posicionados corretamente, de uma só vez dá para encher cinco. Ou vinte, se você tiver copos suficientes. Agora me chamem de fornecedor de refrigerante. Sério? Bem, boas festas para mim. Essa árvore não ficou simplesmente linda? Esses enfeites vintage parecem ótimos. Posso adicionar alguns também? Quanto mais, melhor! Quer ver meu enfeite favorito? Você já desejou poder comer um enfeite? Tem sabor de cereja! Isso é mesmo seguro, Tina! Vamos! Fui eu mesma que fiz! É fácil! Vou mostrar como. Primeiro, despeje bala de goma vermelha em um copo d'água. Mexa muito rápido e bem. Assim que estiver derretido e vermelho, coloque em uma seringa para alimentos. Reserve o copo e injete o líquido em uma bola de plástico. Enxabola até o topo. Feche com um gancho de enfeite e leve para gelar. Retire o invólucro de plástico e... Bum! Eu disse que era fácil de fazer! Eu quero provar! Posso? Que sabor é esse? É abacaxi docinho! Você acha que esses truques de Natal serão úteis nesta temporada? Certifique-se de compartilhar este vídeo com seus amigos para que eles nos contem seus segredos para as festas de fim de ano. Inscreva-se no nosso canal do YouTube para não perder nada! Fim de nowa! Legenda Adriana Zanotto